a zóia tá ligado meu óleo do vizinho é muito bravo que eu tava no pasto lá tomei um corridão na vaca lá você é doido que eu sei correndo para o baixo tá certo o zóia tem que tomar cuidado com esse negócio porque essas vacas de fazenda é perigoso ainda que eu moro lá as vacas são tudo mansinha tem a jurema a chamar que elas vem é verdade olha cuidado a bosta é verdade né acho que eu vou ver se é bosta mas olha deixa eu dar pois olha tem cheiro de bosta deixa eu cheirar aqui também tem cheiro de bosta pois olha mas não é que é bosta mesmo vixe cara ainda bem que nós não pisou nisso aí e aí